Música Visual na TV de volta e agora a gente vai direto lá pra Becha. A Luciana Camargo vai falar um pouquinho de decoração hoje juntamente com a Rosângela Folador e também a arquiteta Larissa Araújo Ribeiro. Elas estiveram recentemente na Itália, foram participar de uma feira. Bom, os detalhes você vai acompanhar juntamente com elas. Música Olá pessoal! Hoje nós estamos aqui na Becha e nós vamos conferir as novidades que a Rosângela Folador e a arquiteta Larissa Ribeiro trouxeram de Milão, diretamente do Salão do Móvel Internacional. Boa noite meninas! Boa noite! Muito obrigada por aceitarem meu convite. Vamos começar sabendo como surgiu essa ideia para a viagem de Milão. Pra mim era um sonho muito antigo. Fazia muitos anos que eu vinha querendo conhecer a feira, porque é a maior referência em termos de arquitetura no mundo. Só que sempre tinham imprevistos e não dava certo, depois filhos pequenos. E o ano passado eu falei, de 2015 não passa. Estou fazendo 15 anos de formada e eu preciso, pelo menos ter ido pela primeira vez até a feira de Milão. Aí eu combinei com umas amigas que eu estava fazendo uma viagem no ano passado, nós combinamos, elas também são arquitetas. E surgiu a ideia de que esse ano a gente iria viajar e nós começamos a manter contato já desde novembro do ano passado, combinando a viagem. E durante esse tempo, um dia em conversa com a Rô, ela me contou que tinha sido premiada também para ir para Milão, mas até então ela iria sozinha. Aí nós unimos o bom, o útil ao agradável. Foi assim, Rô é uma grande amiga e foi uma companhia, acho que três arquitetos quase enlouqueceram a Rô, mas foi super divertido. E você Rô, conte um pouquinho dessa ideia inicial da viagem. O motivo da minha viagem foi uma premiação, o ano passado, onde eu ganhei como melhor vendedora. Então foi maravilhoso, né? E quero aproveitar também aqui, mais uma vez, a oportunidade de agradecer a Cíntia e o Sérgio pela confiança depositada. Foi maravilhoso. E uma motivação também grande para nós, que sempre estamos em busca de estar nos atualizando, né? Em busca de tendências, de novidades para a Becha. A Becha já vem com essa cultura, a Cíntia participa de várias feiras internacionais, onde busca isso, né? Para atender o mercado de atacado e a Becha também, né? Eu sei que essa é a melhor feira no gênero no mundo inteiro. O que de melhor, de mais interessante vocês trouxeram para nós, Guarapuavanos, de lá? Realmente, Lu, em Milão é a feira que chegam as novidades e que depois chegam como tendências aqui, um pouquinho mais tarde aqui no Brasil. Então, apesar de sempre estar tentando atualizar e eu frequento todas as feiras e eventos desse gênero aqui no Brasil, foi uma experiência, assim, muito gratificante. O que eu posso te dizer? Tem coisas que são clássicas, né? O evento, o salão, ele é imenso. Então, um dia não é suficiente, no mínimo três dias de salão. E, tirando isso, a cidade toda se move para o evento de arquitetura, de decoração de interiores também. Então, eu tenho todos os bairros da cidade que também participam disso. Na feira, a gente levava, assim, um pavilhão, eram 18 pavilhões. Em um pavilhão, você levava quase uma tarde toda. Você tem que começar a filtrar. E você chega, você já vê, assim, todas as suas referências, coisas que você estudou e referências, às vezes, que você quer usar, que você traz para os seus clientes. Ali você traz todas as empresas grandes, como o Cartel, as principais marcas, Versace Home, Armani Home. Então, assim, tudo que tinha de mais top, a gente conseguiu ver. E, tipo, um balanço geral que eu faria de tudo isso, são as tonalidades, a madeira está muito em alta, como sempre foi, a madeira de demolição, eles valorizam muito. O que a gente tem usado demais aqui, mas eu acho que principalmente eles, porque é muito mais difícil. Eu acredito que aqui no Brasil, assim, a gente, nós somos privilegiados, né, quanto a isso, com a facilidade de adquirirmos. E muita laca, muitos tons de cinza e bege, que eu, particularmente, sou apaixonada e que é o clássico, que depois você pincela com decoração. No máximo, tinha um azul, um azul quase dessas almofadas, aqui um azul para o petróleo, o que nos surpreendeu, porque falava muito da cor da marsala, que era a tonalidade, que tinha pouca coisa. Missone, que é uma referência que estava muito para o pink e levantando, e mais para esses tons rosados e para o tom do vinho. E mais, a coisa, assim, os materiais estão muito neutros, mas pousam muita pedra, ferro e madeira integrado. E dentro da própria amostra, você tem, assim, um pavilhão só de ambientes clássicos. Uma linha clássica, desde lustres e tudo mais, tudo clássico. Outro só moderno. Daí tem o pavilhão satélite, que são os novos nomes do design. Então, e tinha um, que lá tinham os brasileiros e também tinha em um outro pavilhão, assim, um ambiente que era a Lora Brasil, que estava com as peças dos irmãos Campana, e os brasileiros nos representando muito bem. Estava um ambiente lindo. E muitas marcas que são conhecidas nossas. Eu acho que isso foi o mais bacana, assim. Eu voltei muito feliz, porque tem muita coisa daqui e muita coisa que vem do Brasil. É muito bem recebido. Vários ambientes, estantes que a gente ia, tinham representantes brasileiros que não se recebiam e mostravam com uma... Explicando, com aquele cuidado maior, assim, da gente olhar todos os detalhes. Muito bom de acabamento, né? É, eu não fui, mas pelas fotos que eu vi de vocês, né, da viagem, das fotos pessoais de vocês, eu percebi que, assim, eu trabalho tanto uma quanto com a outra, que tudo que nós trabalhamos aqui, a gente já encontra lá. Então, assim, eu percebi isso que, assim, mesmo vocês indo ver novidades, a gente não está desatualizado, né? Nós não estamos desatualizados. Então, você, Lari, trabalha, tem projetos inovadores e a gente não perde nada por lá. E a becha aqui com móveis, com coisa, tudo que a gente já vê, a gente já não está, a gente não está desatualizado e não está perdendo, assim, né? O Brasil ainda não está perdendo referências para a Europa, por exemplo, né? Isso mesmo, eram, assim, mais questões de acabamentos, se os tamponamentos eram mais espessos ou menos, eram questões de linhas, mas, assim, nós estamos muito bem servidos em termos de Brasil e em termos de Guarapuá. E de profissionais, né? Profissionais, né? E você, Rô? O que a becha tem de novidade para nós, direto de Milão? Lu, em nossas palavras da Larissa, a feira foi, assim, uma oportunidade maravilhosa, realmente, de estar lá, vendo de perto, tendências. Os designers brasileiros, como a Larissa falou, peças que nós temos aqui na becha até, né? Como a marca Natuzzi, né? Que foi uma referência para a gente lá, tanto para mim, com a Larissa também, as arquitetas, as duas arquitetas que foram com a gente do Mato Grosso, não conheciam a marca, ficaram enlouquecidas com o design, com o conforto, enfim, com a marca. E nós também podemos participar de um evento, um evento VIP, onde a becha foi convidada, eu fui com as meninas, na galeria Natuzzi mesmo, em Milão. No coração de Milão, foi, assim, emocionante ouvir de perto o discurso do senhor Pasquale Natuzzi, que é o mentor da marca. E além dos sofás, nós também temos muitas outras peças, poltronas, decorações, dentro do design que a gente viu. Vamos falar um pouquinho daquele perfume aromatizador antibacteriano que tem, né? Eu estou meio por fora disso. Fala um pouquinho para mim, Rô, desse perfume. Na verdade, é um perfume francês, Lamperger Caris. Ela, além de fazer a purificação do ambiente, ela perfuma e ainda decora, porque tem frascos, vidros lindíssimos, né? Lambarinas lindíssimas. Maravilhoso. Eu me apaixonei. Eu não conhecia e me apaixonei por essa nova... Não, é perfeito. É, assim, para usar em momentos especiais mesmo, como o ritual, né? E vocês atendem só a Guarapuava? Com o Atacado, nós já atendemos o Brasil todo, né? E com a becha, a gente atende a Guarapuava, as regiões vizinhas, litoral, Curitiba e agora outros estados também. Para finalizar, eu vou pedir para cada uma deixar registrado a melhor impressão profissional desta viagem. Então, Lu, eu acho que a melhor impressão da viagem foi perceber, assim, que como profissional eu estou atualizada. Que o escritório ali, nós estamos fazendo um trabalho certo e merecedor da confiança dos clientes que vamos procurar, assim. Ficamos super felizes, eu trouxe as fotos, mostrei para a Gabi, que é minha sócia, que não pôde ir. E que nós estamos, assim, muito antenadas e atualizadas e que tem valido a pena todo esse esforço. E isso foi o mais gratificante. E claro que a gente sempre traz novidades, que são pequenos detalhes, ajustes. Mas eles já estão sendo feitos nesses projetos que estão sendo executados e os próximos. E o que eu puder mostrar e sempre me atualizar e poder trazer para o cliente que vem me procurar, com certeza eu vou fazer isso. E fiquei super feliz. E foi ótimo. Com certeza, e se Deus quiser, ano que vem, pretendo voltar para continuar essa empreitada. E a tua impressão, Rô? Qual é a melhor impressão profissional que você teve de lá? Foi a melhor possível. E gratificante saber que a Becha é uma empresa que está super antenada a tendências mundiais. E quero agradecer também os clientes que acreditam na Becha. E os que não conhecem ainda, que venham para conhecer. Porque realmente vale a pena. Estamos aqui esperando, né, para poder mostrar tudo que a Becha tem de melhor. Com certeza, e no atendimento especial, exclusivo, que vocês só encontram aqui na Becha. Prezamos bastante por isso, Rô. O atendimento é essencial. Muito obrigada pela presença de vocês. É isso aí, pessoal. Eu quero novamente agradecer a presença ilustre das minhas convidadas. e ressaltar o crescimento da nossa cidade no setor de arquitetura e decoração. Hoje, nós não precisamos sair da nossa cidade para adquirir peças de decoração ou contratar um profissional gabaritado na área. Quero agradecer também as meninas da Becha, que fazem assessoria na minha produção de todos os programas. Um beijo para vocês. E até o próximo programa. Tchau! Que delícia de viagem, meninas. Tenho certeza que vocês aproveitaram muito aí todo esse período aí na Itália, essa feira deliciosa. E você aí em casa pode acompanhar um pouquinho e viajar um pouquinho juntamente com todas elas. Parabéns, Lu, mais uma vez. E agora eu vou para um breve intervalinho comercial e no próximo bloco é a Expo Noivas, que aconteceu no país centro de eventos. Se você está pretendendo casar, não pode sair daí, que eu volto já já, porque a gente vai te mostrar um pouquinho mais dessa feira.